Agora, deixa eu te contar, você sabe como seria um mundo sem internet? Acho que seria melhor, minha opinião. Hoje, a gente deixa, o Deixa Eu Te Contar com a minha querida Marina Romero, vai contar sobre essa curiosidade aí pra vocês. Solta aí. Bom dia, Stefani, a você que está em casa. Eu sou Marina Romero e está começando o Deixa Eu Te Contar. Como seria um mundo sem internet? Um mundo sem internet comprometeria a nossa comunicação. Afinal, sem ela não teríamos acesso fácil ao e-mail, redes sociais e aplicativos de mensagem instantânea. Qual foi a última vez que você escreveu uma carta? Se é que você já escreveu uma carta na vida. Sem a internet, ficaríamos reféns de métodos tradicionais e mais lentos de comunicação, como cartas, telefonemas ou telegramas. Um mundo sem internet também é um mundo com menos informação. Logo, a pesquisa ia se tornar mais demorada e dependente de bibliotecas físicas e enciclopédias. Sem contar os processos, que iriam se tornar mais burocráticos sem a internet, como as transações financeiras e os serviços governamentais, que hoje são todos informatizados. Meu Deus, e o Pix? Como é que fica? Por fim, não poderia ter avançado tanto sem a ajuda da internet. Ó, hashtag vida longa para a internet, viu? Ela já não quer mais viver sem internet, né? Ela aí... Eita, só tem um daqueles PCzão grandão que a gente ficava ligando a internet, pra ligar. Cadê isso? Não tá ligação, não tá prestando não. Telefone, né? Pip! Mas é isso aí, né, gente? Agora a gente tá no mundo de inteligência artificial. Tchau!